Olá a todos, o meu nome é João Pestreu, sou médico-psiquiatra e membro do Centro para o Mindfulness na Medicina e na Sociedade. Estou aqui hoje para falar-vos sobre o programa de redução de stress baseado em Mindfulness. O Mindfulness pode ser entendido como consciência, recordação ou atenção. Uma atenção com uma característica muito especial, dirigida ao momento atual e com suspensão de juízes de valor. O programa de redução de stress baseado em Mindfulness é originário da Escola Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts e foi desenvolvido por John Kabazin. Trata-se de um programa psicoeducativo, de caráter experiencial, desenvolvido ao longo de 8 semanas e tem por objetivo dotar os participantes de ferramentas de gestão emocional, regulação de stress, comunicação consciente e aplicação do Mindfulness no dia a dia. Se acha que este programa poderá ser uma abordagem útil para si, convidam-no a estar presente na nossa sessão informativa, na nossa sessão de orientação, que se irá realizar na Clínica MIM do Desenvolvimento em Guimarães e onde poderá colocar todas as suas questões e perceber um pouco melhor de que é que se trata este programa de redução de stress baseado em Mindfulness. Contamos consigo e esperamos vê-lo por lá. Muito obrigado.